O amor era esse, que não saiu do chão, não saiu do lugar Só fez rastejar o coração E só fez rastejar o coração Se Deus do céu, que vir rastejar a sombra do avião Feito cobra a missão Tente entender a minha alegria A sombra mostrou o que a luz escondia Se eu quiser ser mais direto Eu vou entender É melhor deixar quieto Tente entender, tente enxergar O meu olhar pela janela do avião Que amor era esse, que não saiu do chão, não saiu do lugar Só fez rastejar o coração Que amor era esse, que não saiu do chão, não saiu do lugar Só fez rastejar o coração E só fez rastejar o coração O que nós nos acompanhamos, não saiu do chão, não saiu do chão Não saiu do chão, não saiu do chão, não saiu do chão